200 livre, final A principal no Feminino. A gente está com mais uma grande prova pra você. Ledeck, campeã mundial há dois anos, campeã olímpica no ano passado aqui pertinho no Rio de Janeiro, no Parque Olímpico. Gabriele Gonçalves Roncato, Camila Lins Melo, a primeira da Unisanta, a segunda do Minas. Rafaela Haurich, ela também é do Curitibano. A mais rápida das eliminatórias com quase 2 e 0, 2-1, 0-6, Julia Volkmann. Do Grêmio Náutico União. Agora Maria Paula Heitmann, Maria Paula Heitmann, ela é do Minas Tênis Clube. Agora duas atletas do Pinheiros, a Manuela Lírio, primeira colocada no ISEM, agora nadando nessa semana os 200. Também do Pinheiros, Aline Rodrigues. E agora fechando esse balizamento, a nossa apresentação também da Unisanta, a Isabel Fagundes. A Manuela é um dos grandes nomes dessa prova dos 200 livres no feminino há algum tempo, atual recordista brasileira e sul-americana da prova com 57 e 28. E a gente sente a ausência da Larissa Oliveira, né? Ela sempre briga bastante com a Manu dentro d'água. Para quem vai ser atual recordista sul-americana, é uma briga bem saudável, isso é bom para a natação feminina do Brasil. Larissa que vem se recuperando de uma cirurgia que ela acabou fazendo na coxa por um acidente que teve de carro. Com certeza está assistindo a gente agora e essa final de casa, boa recuperação, Larissa. São os nossos votos, né? É verdade, uma ótima recuperação, pronta recuperação. Já está valendo a terceira prova do dia, 200 de livre no feminino, começando agora a prova ali, valendo o título do Maria Lenk nessa prova. Record sul-americano da Manuela Lírio, que é a terceira aqui de baixo para cima, de toca azul, coladinha na raia amarela. Acima dela, a Maria Paula e logo depois a Júlia. É, a Manuela que nadou bem tranquila pela manhã, nadando ali na casa de 2, 1, 69. A Maria Paula acabou fazendo o segundo melhor tempo com 2, 1 e 32. Maria Paula que é uma dessas novas gerações, né? Uma dessas novas caras da nova geração. Ela está treinando nos Estados Unidos nessa temporada. Maria Paula Heidmann, primeira parcial da prova. Viramos os 50 metros iniciais, 200 de livre. Manuela Lírio puxando a fila. E puxando forte, 27,67, 27,80. As duas primeiras colocadas, uma prova equilibrada, por enquanto indefinida. A Manuela começa a abrir um pouquinho agora, já botou um corpo de vantagem. Exatamente, nessa escadinha, no caso, aqui de baixo para cima, né? Ela, Maria Paula, a Júlia e logo acima da Júlia de toca rosa, Rafaela Hauric. Metade da prova dos 200, vira e sem a Manuela Lírio. E botou um parcial muito bom, 56,77. Olha, voltou com 29, 25. Olha a vantagem em relação à segunda colocada. A Maria Paula em segundo e a Camila Lins lá em terceiro. Exatamente, começando a apertar a Camila Lins, né? Desde os 50 metros iniciais, lá no alto, a segunda de cima para baixo. Aqui mais à esquerda, toca azul, superando as adversárias nessa prova. Sobe fazer a dosagem perfeita nesse penúltimo dia de competições. Mais cedo com as eliminatórias. E agora à noite, nessa grande final que ela está andando, fazendo a última virada. Lá vem ela, Manuela Lírio, para vencer o Maria Lenk nos 200. Ah, não perde mais, sem dúvida nenhuma. É ela contra o relógio. Vamos ficar na expectativa de mais um bom resultado aí da Manu. Ela que venceu a prova dos 100 livres. Mas a briga está muito boa mesmo pelas segunda e terceira colocações. Vem recorde por aí, Claudio. Vem recorde. 1,57 e 28 é o recorde sul-americano. O recorde brasileiro também quase vemos recorde mais cedo com a Joana Maranhão. Quem sabe agora a Manuela Lírio. A galera já está de pé. Vira 1,50. Abaixo de 1,57 e 28 teremos um novo recorde sul-americano. 1,57 e 34, Claudio Show. Não se empolga, Claudio Show. 1,57 e 28 por 0,06 de segundo. 0,06 de segundo. Ela não bate o recorde sul-americano. Quando virou 1,52 e 53 aqui, saiu o reloginho da sua televisão. Já fiquei com preguiça de esticar o pescoço e olhar para o placar. Já estava bancando para o céu. De qualquer maneira, uma grande prova de Manuela Lírio. Provaço, provasço. E realmente, olha, você fez a tua parte. A Manuela, que ali no finalzinho é que sentiu. E tinha tudo para acontecer. Ela fez uma prova perfeita. Aconteceu ali nos últimos 15, 20 metros. Foi o que ela sentiu. Uma prova perfeita. Ela virou 150 metros. 1,26 e 63. Era só fechar ali até com 30. Acabou fechando um pouquinho mais alto. 1,57 e 34. Tempasso. Um belo tempo. Felizmente não deu. Mas olha, muito bom resultado também na raia número 5. Maria Paula Heitmann. 1,59 e 91. Levou a prata. E o bronze. Lá na raia 1. Gabrieli Rocato, 2,00 e 16. A nadadora da Unisanta leva a medalha de bronze. 6 centésimos é um detalhe, né? O show a gente não consegue nem mensurar direito. Mas parece que as duas últimas braçadas ali da Manu, ela acabou perdendo um pouquinho ali o ritmo. Mas não tem como não ficar satisfeita. Mais um tempasso da Manu. Nadando mais uma vez na sua carreira na casa de 1,57. Mais um grande resultado também da Maria Paula Heitmann. Quebrando essa barreira de 2 minutos, ela que vibrou bastante ali com esse 1,59 e 91. Grande prova, grande prova de Manuela Lirio vencendo, fazendo a dobradia nesse Maria Lenk, né? 100 metros livre agora também nessa noite nos 200, conseguindo mais uma importante vitória. E por 6 centésimos de segundo, não batendo o recorde sul-americano, que ela detém ainda. Record sul-americano estabelecido no ano passado, em agosto, 1,57 e 28. Vitória de Manuela Lirio. E lembrando que esse tempo de 1,57 e 28, que é o recorde sul-americano brasileiro, a Manu fez durante os Jogos Olímpicos do Rio no ano passado. Quando ela fez a sua estreia em Olimpíadas, a Manu que chegou a uma semifinal nessa prova dos 200 livre. Um grande resultado e se aproximando muito agora, um ano depois. Menos de um ano depois, né? Mariana Brochado, que gostava de nadar essa prova, né Mariana? Uns 200, né? É a minha especialidade. Opa! Mariana Brochado, Alexandre Pucceldi, Mariana Monteiro. Mariana Monteiro está estabelecendo um novo recorde pessoal. Está indo atrás da Manuela Lirio. Manuela Lirio está driblando todo mundo agora para dar entrevista. Galera curtindo, hora da selfie, passar mensagem, passar o torpedo, redes sociais bombando. Galera comprando aqui em loco, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Essa competição, Maria Lenk, no penúltimo dia de finais. Agora sim, Mariana Monteiro. Alcancei a Manuela, o show. A Manuela, uma grande prova. Como é que chegou muito pertinho do recorde. Como é que você avalia? Ah, eu fiquei bem satisfeita. Ela achou que ele estava batendo recorde, que era meu. Mas, olha que está me dando para o meu bem pertinho do meu melhor, eu estou bem feliz. A Manuela que tem uma grande história no esporte, Del Show. Ela começou no esporte como fisioterapia, depois de um acidente, de um atropelamento. E agora já chegou uma semifinal olímpica e com grandes resultados no Maria Lenk. Como é que é olhar para trás e ver essa sua trajetória? Ah, eu fico bem feliz, né? Isso me dá força sempre para continuar. Parabéns. Obrigada. O show. Legal, obrigado Mariana. Manuela Liri, portanto, vencendo os 200, depois dos 100, vencendo com esse tempo os 200. 1,57 e 34. 1,57 e 34 a 6 centésimos do recorde continental. Maria Paula Reitman chegando na segunda colocação.